Amanhã e a gente termina com chave de ouro, muita energia, muita alegria, barulho com vocês, tem mais Groveria! É isso aí, 2010, ano de eleição, a gente vai fazer uma música agora de um cara que sempre defendeu os seus próprios direitos Eu acho que a mensagem é essa, a responsabilidade também é nossa, se dá uma bagunça aí, a gente tem que votar certo Votar os caras que a gente acredita, pra fazer o Brasil melhor pra todos nós Fogo no barraco, sonel, salve salve manos e viras, salve salve música brasileira, sabotagem, DJ Primo Nunca desistiram, é o que fala essa música do Bob Marley, Don't Give Up The Fight Vamos lá, Groveria! Get up, stand up, stand up for your right Get up, stand up, don't give up the fight Get up, stand up, stand up for your right Get up, stand up, don't give up the fight Preacher man, don't tell me, ever is under the earth I know you don't know, what life is really worth It's not all that little is gold, of the story has never been told So now you see the light, stand up for your right Get up, stand up, stand up for your right Get up, stand up, don't give up the fight Get up, stand up, stand up for your right Get up, stand up, don't give up the fight Most people think, great God will come from the sky Take care of everything and make everybody feel right But if you know what life is worth, you will look for yours and those Now you see the light, stand up for your right Get up, stand up, stand up for your right Get up, stand up, don't give up the fight Get up, stand up, stand up for your right Get up, stand up, don't give up the fight Salve, salve Bob Marley, salve, salve a música brasileira, a música jamaicana Salve, salve o Black Mildo Salve, salve Gruberia, salve, salve Max Peor, salve, salve Mano Zimino Salve, salve Gruberia Salve, salve rapaziada, muito obrigado pela presença de todos vocês Sábado que vem a gente está de volta, 7 horas da noite, com reprise, a 1h30 da manhã Viver a piranda, não desista dos seus direitos, vamos Mano Zimino Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.